Para o Inácio sair de casa e fazer tarefas simples, como ir a um banco, ao supermercado ou talvez a um shopping, na maioria das vezes é uma missão quase impossível. Isso porque ele é deficiente visual há 15 anos. Já diagnosticado com glaucoma aos 30, tentou vários tratamentos. Mas o caso dele já não tem mais cura. Inácio teve que se acostumar com a cegueira. E para ajudá-lo, assim como a outros deficientes visuais, foi criado o ViaVoz, um aplicativo que pode ser baixado gratuitamente pelo smartphone ou tablet. O software é programado para guiar o deficiente visual em locais de grande circulação, facilitando a rotina de quem possui alguma limitação. É no dia a dia que o Inácio e os mais de 6 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência visual sentem as dificuldades em relação à falta da acessibilidade. O aplicativo é uma ideia inovadora e que promete melhorar a qualidade de vida de quem precisa desse auxílio. A nossa luta é justamente nessa questão da mobilidade e acessibilidade. Mobilidade para as pessoas com deficiência é importantíssima, porque as pessoas também têm que ter toda a sua vida normal. Então, uma grande luta é essa questão da mobilidade, para poder ir e vir. E também a questão da acessibilidade, ter acesso a todas as situações que são importantes na vida da pessoa com deficiência. E se o Inácio, o senhor acredita que esse aplicativo pode realmente trazer mudanças na parte prática, no dia a dia, para vocês que precisam desse auxílio? Eu tenho dito que depois que apareceram os leitores de tela, essa aí é uma ferramenta magnífica, maravilhosa, vai ajudar muito as pessoas cegas, nessa questão da acessibilidade. Nos lugares onde nós vamos implantar, com certeza as pessoas terão muito mais dinamismo, serão muito mais autônomas, aplicativo fácil, tranquilo, ele é grátis. Essa proposta do aplicativo está sendo testada na Assembleia Legislativa em Florianópolis. Na manhã dessa quinta-feira, o diretor do projeto, Rodrigo Caporal, apresentou a ideia aos representantes do governo. O objetivo inicial era inserir essa ferramenta na sociedade para ajudar apenas os deficientes. Mas para Rodrigo, essa iniciativa tem uma visão universal, onde todos poderão ser beneficiados. Quando nós conhecemos a ideia, nós percebemos a relevância, a importância que ela tem para as pessoas no dia a dia. E logo de cara, essa ideia foi muito atrativa, atraiu, saltou os olhos e nos motivou a buscar, investir e tentar fazer com que ela realmente se tornasse escalável, se tornasse viável para levar até o público. Para o arquiteto da Assembleia Legislativa, essa inovação, além de ajudar quem precisa, vai contribuir muito para facilitar a rotina das pessoas. Com o aplicativo na mão, basta um toque para saber onde o usuário está e também para onde quer ir. A ideia do teste, eu sugeri o teste de forma de que o pessoal da Assembleia conheça o sistema e também para a gente puder aprimorar e todos conhecerem esse produto, que eu acho que é inovador e muito interessante para a população em geral. É na palma da mão que o Inácio consegue enxergar longe e ir além. Para ele, esse tipo de ideia deve ser fortalecida. Afinal, todos têm o direito de ir e vir. Eu vou sacar o meu smartphone e o aplicativo já vai se manifestar, vai falar comigo em alto e bom som. Eu vou poder me deslocar dentro de qualquer ambiente e vai ser tranquilo, vai ser muito bom. O sistema via voz oferece autonomia na direção do seu destino.